Goiás disputa a contratação com o rival atlético-goianiense para contar com o volante Matheus Jussa na temporada de 2024. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador, já sendo uma indicação do técnico Zé Ricardo, ele que foi titular com o Zé Ricardo lá no Cruzeiro, quais são as suas principais características de jogo, o que a gente pode esperar, por exemplo, destas sondagens e um perfil diferente que o Goiás precisa buscar na temporada que vem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, também quero falar sobre um outro jogador do Cruzeiro que foi procurado na temporada de 2023. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, logo aqui abaixo na descrição. Para você começar a apostar tendo R$ 20,00 de graça de bônus, é na PIX Brasil, nossa parceira do vídeo de hoje, que oferece para você excelentes contações nos jogos desta quarta-feira, como por exemplo, no Campeonato Inglês, teremos Everton e Manchester City, com a vitória do City fora pagando 1,58 a cada real apostado, um empate a 4,09, Chelsea e Crystal Palace, com a vitória do Chelsea em casa 1,76, um empate 3,89 e o jogo entre Brandford e Wolverhampton, com a vitória do Brandford em casa 1,92. Essas e todas as outras cotações nos jogos deste finalzão de ano, também na Copinha, o Campeonato Goiano de 2024, é na PIX Brasil, vai lá, faça o seu cadastro e resgate esse bônus de R$ 20,00 gratuitamente aqui embaixo, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o volante Matheus Jussa, para a temporada de 2024, o Matheus que atualmente tem 27 anos de idade, pode fazer uma função tanto como zagueiro, quanto também volante, uma espécie de um primeiro volante de maior marcação. A principal diferença aí do Matheus Jussa é que ele é canhoto, tá? Acho que esse é um diferencial interessante, um jogador versátil, já atuou também na lateral esquerda, um segundo, um terceiro zagueiro, até mesmo pelo lado direito do campo, 1,83m de altura. O Matheus Jussa que está emprestado, ou estava, né, ao Cruzeiro, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, o vínculo somente até dezembro, não prorrogado. Ele pertence ao Fortaleza, onde tem contrato por lá, até dezembro do ano que vem. Essa informação de interesse do Goiás em contar com o seu futebol para o ano que vem, foi trazida pelo Periquito Brisado, vou deixar aqui passando também para vocês esta notícia. Abre aspas. Chegou até nós a informação que o Goiás tem de atravessar uma negociação do Atlético Goianiense. O Goiás estaria interessado no jogador Matheus Jussa do Fortaleza. O salário alto pode ser um problema, aguardamos os próximos capítulos. Fecha aspas. Essa informação ainda na manhã desta terça-feira. O interesse do Atlético também, já tem mais ou menos uns cinco dias que vem ocorrendo aí algumas especulações. Pelo que eu pude apurar, somente o Atlético até o momento. É um dos, o único interessado, né, melhor dizendo, no seu volante para o ano que vem. O Fortaleza, a tendência é que não continue com o jogador no seu plantel para 2024. E de novo, empreste o Matheus Jussa para um outro clube. O Matheus que, sobre as suas principais características de jogo, vou até deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do Matheus nesta Série A do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Um titular sob o comando do técnico Zé Ricardo. Acho importante a gente ressaltar isso. Já é uma das indicações do Zé Ricardo para o elenco do Goiás no ano que vem. E um cenário de Série A, seria uma contratação que eu não sei se animaria tanto. Mas para a Série B do Campeonato Brasileiro, acho o nome bem aceitável. No Brasileirão, ele disputou 24 jogos pelo Cruzeiro, sendo 21 deles como titular, um gol marcado e nove cartões amarelos. Pode fazer um primeiro volante na parte de marcação. Auxilia bastante os zagueiros ali naquela saída de bola. Uma boa recuperação pelo lado esquerdo do campo também. O Zé Ricardo que usa bastante essa característica do seu volante abaixar entre os zagueiros para fazer uma saída de bola. E o Matheus Jussa, por ser canhoto também, ajuda bastante nessa construção vindo ali de trás. Além disso, o diferencial do Matheus é a sua altura. 1,83m ele contribui bastante no jogo aéreo. Tanto o defensivo, principalmente, quanto o ofensivo. De vez em quando, até acaba marcando uns gols, como foi nesse ano um gol muito importante pelo Cruzeiro diante o Santos na Vila Belmiro. Já atuou como zagueiro, então ele pode fazer essas duas funções. Tem uma boa recuperação, não é um volante lento, por exemplo. Então, acho que pelos atributos dele, é um jogador que tem mercado, sim, tranquilamente. Em um cenário de Série A. E o Goiás que terá que ser bem mais competitivo nesse ano do que foi nas últimas temporadas. O que eu quero dizer com isso? Nessa Série A de 2024, conta com vários clubes com menor poder financeiro. Como, por exemplo, um Criciúma, o Vitória, os outros que subiram também, cara. Até fugiu aqui da memória agora. Juventude, Atlético Goianiense, permanência do Cuiabá. Então, é uma Série A mais barata do que foi no ano passado. Então, vários jogadores que poderiam ser boas opções aí na Série B, para o Goiás, para um Coritiba. Eles têm mercado na Série A e com clubes que não são mega milionários. Tipos, como, por exemplo, um Criciúma, um Juventude. Onde, na minha avaliação, o Matheus Justa tem espaço tranquilamente em um cenário de Série A para o ano que vem. Então, um torcedor que já se traumatizou com isso. Onde se ver o Goiás em uma situação que existe um outro clube interessado. Uma concorrência, um salário alto. Como foi essa informação lá do Periqueta e Brisado. A tendência é de não dar negócio. E se o Goiás quer mudar a sua filosofia para o ano que vem e ter um time mais competitivo. Não pegando só o resto dos outros clubes. Ele precisa, sim, partir para cima. Buscar contratações. Pagar compensações financeiras para contar com empréstimos. E por aí vai. Enfim, vamos aguardar esta primeira indicação do técnico Zé Ricardo. E avaliar esta postura também. Tanto do Agnello Gonçalves. Contratado para ser esse diretor de futebol. Até o momento a tendência é que chegue mais um mais experiente. O Agnello que, inclusive, ficou três temporadas. No Fortaleza, clube que detém os direitos do Matheus Justa. Da mesma forma com a chegada do Zé Ricardo. Se o voltado para a parte financeira que a Luciana passia. Sobre o Matheus Justa. A sua carreira. Ele que, igual eu falei para vocês. Tem 27 anos. Os naturais de São Paulo na capital. Acabei perdendo aqui a proteção do fone. Mas dá para a gente continuar. Revelado nas categorias de base da portuguesa. Onde começa no elenco profissional. Ainda em 2014. Realiza no total pela portuguesa 18 jogos. Dois gols marcados. E chega no sub-20 do Vasco. Depois ele passa no bom sucesso. No Rio de Janeiro. Botafogo de Ribeirão Preto. São Bernardo. Em 2018 e 2019. Disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do Oeste. Vai bem pelo Oeste. Até chama o interesse do Internacional. Que o contrata para 2020. Realiza somente 5 jogos pelo clube. E no Fortaleza. Onde ele conseguiu mais destaque. 45 jogos. Um titular quase que absoluto. Em 2021. Um gol marcado. 2022. 35 atuações. Perdeu um pouco mais de espaço. Duas assistências. E esses dois empréstimos. Tanto para o Catar SC. Clube do Catar. 10 jogos. E 3 gols. Quanto agora para o Cruzeiro. Realizando 27 jogos. Grande parte deles no Brasileirão. Ele já chegou na reta final do Campeonato Mineiro. E um gol marcado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Nos comentários. O que ele pensa. A respeito desse assunto. Para um cenário de Série P. Acho que é um jogador bem interessante. Para o Goiás ficar aí de olho. A questão. É que tem concorrência. Tem um salário um pouco mais alto. Que provavelmente. Deve girar aí na casa. De uns 150. 170 mil reais mensais. O Goiás não seria um absurdo. Ele propor por exemplo. Um salário de 100 mil. 120 mil. Para o Matheus Jusso. Ou para outros jogadores. Na composição do elenco. Mas eu ainda tenho receio. Que o Goiás não será um clube gastão. E não irresponsável. Apenas investir mais em futebol. Eu não tenho essa esperança. Para o ano que vem. Espero estar enganado. Já nessas primeiras especulações. Para 2024. Seguindo aqui com o nosso vídeo. Quero falar sobre um jogador. Que foi procurado pelo Goiás. No começo da temporada de 2024. E ainda tem. Perdão. 2023. E ainda tem a sua situação indefinida. Para o ano que vem. Estou falando sobre o centravante Gilberto. Ele que está atualmente no Cruzeiro. O Gilberto tem aí 34 anos de idade. E na temporada soma 6 gols. E 1 assistência. Em 32 participações. Não são números tenebrosos. A questão que as atuações do Gilberto. Deixaram muito a desejar. Nesse ano de 2023. Pelo Cruzeiro. No Brasileirão. Marcou apenas 3 gols. Uma assistência em 20 aparições. Foi bem mais reserva do que titular. E errou muitos gols. Sabe. Um cara que a torcida. Pegou uma birra muito rápido. Ainda no campeonato mineiro. Enfim. Não foi esse camisa nova. Esperar. Pela contratação do Ronaldo. Existem especulações. Como por exemplo. De um retorno. Para o Bahia. Mas até o momento. Que eu estou gravando esse vídeo. Nada oficial. Contrato no Cruzeiro. Até dezembro de 2024. E um jogador. Que custou ao clube. Ou está custando. Para o clube mineiro. Basicamente. Um milhão de reais por mês. É uma negociação maluca. O Cruzeiro ofereceu. 18 bilhões de reais em luvas. Em um período de dois anos de contrato. 750 mil por mês. Mais 300 mil de salário. Então assim. O que tem de salário. O Gilberto é 300 mil. Mas por conta dessas luvas. Um prêmio. Pela assinatura de contrato. Ele custa mais de um milhão de reais. Lá na Raposa. De fato. Uma completa decepção. Esta informação. De sondagem do Goiás. Pelo Gilberto. Ainda. No mês de janeiro. Desse ano. Foi confirmada pelo jornalista. Tiago Fernandes. Do portal Goal Brasil. Um abraço para o Tiago. Esta confirmação de uma sondagem. No começo do ano. Acabou que as conversas não evoluíram. Muito por conta desta parte financeira. O Gilberto que estava livre. Após deixar o Al-Wast. Doze Emirados Árabes. Foi bem por lá. Marcou sete gols. E três assistências. Em 2023. Em treze partidas. Antes de voltar. Ao cenário brasileiro. Também soma bons números. Tanto pelo Vasco da Gama. Pelo São Paulo. E pelo Bahia. Onde se destacou muito. De 2018. Até 2021. Pode deixar sua opinião. Aqui embaixo. Nos comentários. O que você pensa. A respeito do Gilberto. Um outro jogador. Dentro do elenco. Do Cruzeiro. Quem de fato. Interessa ao Goiás. Nesse momento. É o volante. Matheus Justa. Mas uma outra alternativa. Já procurado. Dentro dessa temporada. É o Gilberto. Se fosse um salário. Mais reduzido. Talvez. R$150 mil. Enfim. Eu acho que seria um nome. Bem interessante. Porque o Goiás. Tentar apostar. Em uma recuperação. Em um começo de temporada. Mas aí com R$300 mil. Tem contrato lá no Cruzeiro ainda. Enfim. Vai depender muito. Das negociações. Mas um nome que pode. Se voltar à tona. Nos próximos. Pode deixar sua opinião. Logo aqui abaixo. Também fechado. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever em nosso canal. Ativar as notificações. E conferir também. O nosso canal de cortes. O Cortes do Goiás News. Logo aqui abaixo. Na descrição. O apoiador do vídeo de hoje. É a Pix Brasil. E por lá você tem R$20 de graça. Só fazer o seu cadastro. Todas as informações. Na descrição do nosso vídeo. E também. No primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês. Foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Deus caros esmeraldinos. Valeu galera.